E nós estamos na Livraria Leitura. E agora, dezembro, um mês de troca de presentes. Nada melhor que um livro com uma excelente opção. Não é, Sabrina? Sim. Esse dezembro agora, nós preparamos uma mesa de promoção com vários clássicos, entre ele Cavalo de Troia, Augusto Cury, Mário Sérgio Cortella e Encerrando com a Biografia da Gisele Bin. E são vários livros em promoções. Confere pra gente onde fica a Livraria Leitura. Tobberta Shopping, loja 194. Tá esperando o que? Livraria Leitura. Um passo à frente.